Bem-vindo ao curso de pronúncia da língua inglesa, este curso apresentará a você os 41 sons, a acentuação, o ritmo e a entonação, modelos de entonação, de ritmo e de acentuação, e os 41 sons do inglês americano. Esse programa, este curso, contém as seguintes sessões. Como pronunciar o som? Esta sessão lhe dará uma explicação simples de como mover os lábios, a língua e a mandíbula, etc. A fim de pronunciar o som. Typical spelling for the sound. Many pronunciations problems are due to inconsistent and irregular English spelling partners. This section shows you the relationship between English pronunciation and its spelling. The third section gives you practice pronouncing a new sound in the initial, medial and final position of words. The last section gives you practice pronouncing the sound in the context of sentence. Típicas grafias para o som. Grafias típicas para o som. Muitos problemas de pronúncia são devidos à inconsistência e irregularidades, irregular modelos de escrita do inglês. Esta sessão mostrará você o relacionamento entre a pronúncia inglesa e a sua grafia, a sua escrita. A terceira sessão dará a você prática da pronúncia do novo som na posição inicial, medial e final das palavras. A última sessão lhe dará a você prática da pronúncia do som em um contexto de frase. Usando o programa de pronúncia inglesa e pronúncia. Você vai precisar do jogador de áudio. Pedral e áudio. Você vai precisar do som. Você vai precisar do som. A primeira sessão. A primeira sessão liberta. Depois de pronúncia e menores. Péssões. Típicas ensinadas. and then repeat the words and sentences while looking at the written text in the book. Work through each lesson until you feel you can say the word and sentence easily. Then do the lesson again without looking at the book. Using English, the pronunciation, the pronunciation of English, you will need a audio player. We also recommend a mirror to help you with your mouth and tongue to produce a sound adequate. After reading the sound, como pronunciar o som e typical spelling, grafias típicas, as seções de grafia típica e como pronunciar o som, escute e então repita as palavras e frases enquanto procura escrever o texto em um livro. Trabalhe através de cada lição até você sentir que pode dizer as palavras e sentenças e frases facilmente. Então, faça a lição novamente sem olhar o livro. Practicing the lesson, praticando a lição, as lições. In order to improve your pronunciation, you will have to practice as much as possible. Practicing every day is the ideal. If this is not realistic for you, practice 3 to 4 times a week. Practice sessions of 20 or 30 minutes working very well. You can listen while preparing dinner or while driving. Practice when you are relaxed so that you will do your very best. Remember, the more you practice, the faster you will improve. Praticando as lições, como praticar essas lições? A fim de melhorar a sua pronúncia, você terá de praticar tanto mais quanto possível. Praticando todo dia, praticar todo dia é o ideal. E se isto não for possível para você, pratique 3 ou 4 vezes por semana. Pratique em sessões de 20 a 30 minutos é um trabalho muito bom. Praticá-las em sessões de 20 a 30 minutos seria muito bom. Você pode escutá-las enquanto prepara o almoço, a comida, as refeições, ou enquanto está dirigindo. Pratique quando você estiver relaxado, assim você se sentirá, fará seu melhor. E lembre-se, quanto mais você praticar, mais rápido será, mais rápido você melhorará, melhorará, melhorará a sua pronúncia. Então, essa foi a nossa introdução ao nosso curso de English Pronunciation. Nós vamos ver na sequência, a tabela 1, onde estão os sons típicos para as vogais. Nós já estudamos a lição 1, a lição 2, e a lição 3 é o contraste entre a lição 1 e a 2, e na próxima aula vamos já estudar a lição 4. Bye, bye. Tchau, 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 tchau